Eu queria só dizer o seguinte, e porque os ouvintes estão pedindo aqui, pelo menos uma pitadinha de vocês, é um assunto que nem deveria ser levado, porque virar um drama um negócio desse, pra mim é assim, surpreendente. O fato da queridíssima mãe do Jailson ter ido ao jogo, ela torce pra um time que não é o Palmeiras, torce pro Coríntia. E daí? E daí? Não tem nada de mais isso, né? Qual é o problema? Quantos jogadores nasceram com uma camisa e foram cracaços em equipes que não eram, digamos assim, as suas equipes, quando eles eram garotos? As famílias torcem pra... fica até engraçado, na família metade torce pro time A, pro time B, qual é o problema disso? E aí estão fazendo um drama com relação a Jailson e outro, mandaram hoje a mensagem aqui, dizendo que é absurdo, o presidente do Palmeiras não vibrou, não socou o ar, quando o... quem perdeu o pênalti? O Jadson. O Jadson perdeu o pênalti, peraí, ó, que absurdo, nosso presidente não vibra. Mauro, eu jogo a bola pra você, porque eu tô pirando, eu tô ficando pirado, mas é inacreditável. É, até publiquei um texto a esse respeito da mãe do Jailson, e também sou muito cobrada, inclusive pelo ouvinte da Jovem Pan, claro, pelo palmeirense, que eu não me manifesto, diferentemente do Vampeta, nas horas dos gols marcados e sofridos, né? E é de cada um, gente. Conheço grandes palmeirenses, como é o caso do presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, que fica na dele, quieto. E outros grandes palmeirenses, como eu, por exemplo, o Paulo Nobre, que comemora bastante. Já escrevi longamente, tá no meu blog, no UOL, sobre a questão da mãe do Jailson, dona Maria Antônia, e ela nunca negou que fosse corintiana, ponto, nunca. Fez até matéria na tela. Já havia feito várias outras e fez essa que foi mais explícita. Infelizmente, no mundo de tamanha intolerância da talibancada que a gente tem, inclusive na própria mídia, eu acho que é bom evitar, porque acaba sobrando pra ela, acaba sobrando pro Jailson, ponto. E são duas pessoas maravilhosas. O Jailson é um cara sensacional, não só por ser goleiro do meu time, mas por ser um dos caras mais bacanas que eu conheci no futebol e de umas histórias e superações mais legais que tem. Eu lamento muitíssimo, mas é o que temos hoje. Assim, e tô falando da mãe do Jailson, só. Não tô nem comentando da irmã dela, da irmã do Jailson, que também é corintiana, mais corintiana até, e muito menos do Jailson. E, repito, sou suspeitíssimo pra falar, até pela amizade que eu tenho com o Jailson. Mas, infelizmente, vivemos dias de intolerância, dias de talibancada. No dia do jogo, havia postado em rede social e também outras em que eu trabalho, uma foto do Rivelino com o Ademir da Guia. Pra citar um exemplo clássico, do clássico, os dois maiores camisas 10 das duas equipes. Rivelino de família de palmeirenses, ele também era palmeirense e virou um grande corintiano pelas circunstâncias. E Ademir da Guia, que quando o pai nasceu, o pai jogava no Flamengo, mas quando Ademir cresceu, jogava no Corinthians. E o primeiro campo que o Ademir da Guia pisou foi no Parque São Jorge, na época que o Seu Domingos jogava no Corinthians. Então, se os maiores exemplos de corintianos e palmeirenses e camisas 10, cracaços, gênios, como o Rivelino e a Ademir da Guia, eram invertidos, por que a gente não pode reverter essa situação? Porque, infelizmente, vivemos dias de intolerância, de talibancada, de você não poder se manifestar livremente, de você poder assistir a um jogo. O que se viu em Itaquera, na Arena Corinthians, com a mãe e irmã do Jailson, é que se vê milhões de vezes, só que hoje você não estava tão conectado, virtualmente, e tão fora de conexão no mundo real. Então, se cobra uma coisa que não se deve cobrar da mãe, não se deve cobrar da irmã, e nem mesmo do Jailson. A mãe é livre para se expressar da maneira como quer. E hoje, agora, você está se cobrando até manifestação, porque não, não pode manifestar politicamente. Pode e deve todo mundo no lugar que quiser. Mas que aguente a pressão do outro lado. A regra do jogo tem que obrir manifestação política e religiosa, e qualquer outra manifestação, inclusive, a comercial, tem. Mas cada um que ponha, levante o braço, como os corredores americanos do México 68, aguardem as consequências. Mas a manifestação é livre e democrática, independente do que você quiser. Ponto. Agora, era também uma manifestação livre e democrática da mãe do Jailson e torcer pelo Clube do Coração. Ela é corintiana antes de o Jailson nascer. Ela ama o Corinthians antes de o Jailson nascer. Ela ama o Jailson antes de o Jailson nascer. E que a gente conviva com isso e entenda. Eu sei que tem muita gente irritada, até porque perdeu, porque se tivesse ganhado não tinha esse problema. É uma outra questão. Mas daí, ficar cobrando a talibancada, a torcida de mãe, de filho, e de mãe em relação ao time, é uma outra história. É para provar como a gente está doente mesmo. Alguém quer falar sobre isso? Eu acho que a gente não pode virar refém de pessoas ignorantes, Wanderlei. Esse é um problema sério no mundo que vivemos. O Bruno definiu bem, como a gente enxergar que uma mulher andando de vestido, ela está querendo ser abusada. Entendeu? Isso aí está errado. Ela tem todo o direito de andar, mas da maneira que quiser. A mãe tem todo o direito de torcer para o time que quiser. O irmão tem todo o direito de torcer para o time que quiser. Isso é uma imbecilidade sem tamanho. E eu fico assustado de pessoas, principalmente pessoas de todos, né? Mas pessoas esclarecidas, né? Entrarem nesse barco. Isso que me assusta. Sinceramente. Eu acho isso uma ignorância sem tamanho, Wanderlei. Você não tem o direito de... Ah, evite. Eu até entendo, né, Mauro? Evitar pelo fato do mundo que vivemos. Isso é também porque, infelizmente, o mundo que vivemos. Mas eu não sou a favor de evitar, não. Eu acho que a pessoa não tem que evitar, não. Tem que se colocar, sabe? Poxa, senão a gente fica refém mesmo de tudo. De tudo e de todos. Aí é complicado. Até porque, deixa eu ver, só rapidinho. Se ela não fosse... Não tivesse microfonada pela Globo na matéria, talvez quem a conhecesse tivesse falado Olha, a mãe do Jair, eu sou aqui com o meu branco. Quer dizer, seria... O que eu fiz também, no caso, quando eu fui recepcionar com o meu filho Borja, eu coloquei eu mesmo nas redes sociais antes que várias pessoas colocassem como colocaram. Porque não dá mais. Você não consegue mais... Mesmo, até lembram que as pessoas agora... É falar de alguma situação... Tem aqui a imagem. Por exemplo, eu fui ao show do Phil Collins com a minha mulher e tal. Até não quis falar para alguns amigos e tal. E hoje vejo no jornal a minha foto com a minha mulher na coluna da Mônica Bergamo no show. Quer dizer, até tive que brincar com o amigo meu. Eu fui... Você não tem como, cara. Você tem que esperar para o meu jornal. Você foi recepcionar o Borja também. Então, como eu falei... E eu postei... Como eu acabei de falar... Esse vídeo também foi postado, eu comemorando o título contra o Santos na Copa do Brasil aqui na Paulista. Outra pessoa postou. Que é outra pessoa postou. E desde então eu posto mesmo. Porque alguém vai postar. Né? E acontece. Estamos falando... Isso é o melhor. Isso é o melhor. Estamos falando... Ai, não tem desculpa. Esse é o melhor. Esse é o melhor. E não é ninguém. Esse é o melhor. Como você falou, ninguém cometeu crime nenhum. É. Não é crime. Não é nada. Estamos falando sobre o grau de intolerância que estamos atingindo. E de ignorância, né? Fala, Beto. É interessante essa questão, né? Do comportamental. Porque a gente teve há pouco tempo aí a mãe do Júnior Tavares interrompendo a carreira do garoto que provavelmente deveria ir para o Corinthians. E aí ela se manifesta. Os craques se lembram bem. Dizendo que no Corinthians o filho dela não jogaria. E aí acabou não sendo contratado. Houve um jogador, não me recordo agora, que também fez uma manifestação. já estava contratado. Mas aí o fato dele ir para o Corinthians ou para o Palmeiras, não me recordo aí, se alguém lembrar. É para o Corinthians. O Júnior Tavares vai para o Corinthians. Não, não o Júnior Tavares. O Jeterson. O Jeterson para o São Paulo. O Jeterson para o São Paulo. É, o Jeterson para o São Paulo. Aí acharam umas postagens antigas dele ali. Enfim, postagens tweetadas. Enfim, eu sei. Ele é adolescente ainda. E aí o interessante é que eu acho, na verdade, que ele fala de talibancada. Eu acho que a talibancada realmente precisa acabar no futebol. Porém, os familiares, eles precisam estar alinhados com a realidade do torcedor. É uma sintonia. Não, a realidade do jogador. Não, não, não. A realidade do jogador, a realidade do torcedor, a realidade dos negócios que envolvem o futebol, principalmente de um goleiro que hoje é titular. e é unanimidade no Palmeiras que tem uma biografia e que tem uma história rica de superação, uma história importante. Ele veio de uma contusão absolutamente grave, se superou e se mantém na titularidade do Palmeiras. Acho uma imprudência usar as redes sociais ou se manifestar do jeito que a mãe do Júnior Tavares e a mãe do Jailson se manifestaram. Acho imprudente, acho que não é necessário expor nas redes sociais toda a manifestação, seja ela clubística, seja ela de religião, seja ela de família, porque você, sem dúvida alguma, vira alvo. No caso do Mauro, eu quero dizer o seguinte, é tão impoluta a imagem do Mauro Betting que nós fizemos um jogo, o ano passado, Corinthians e Palmeiras, se não me engano, foi 3x2, e o Mauro Betting foi à Arena Corinthians, nós estávamos no camarote da Jovem Pan e depois fomos fazer um belisco, Vanderlei, no camarote do... Eu fui ser generoso. No fiel torcedor do Corinthians, os corintianos tirando foto com o Mauro Betting, celebrando a presença do Mauro Betting lá. São posturas absolutamente diferentes. Então, lamento pela mãe do Jailson, que se manifeste publicamente num dia de derby, lamento pela mãe do Júnior Tavares, que interrompeu, olha o prato deles aí, Vanderlei, que interrompeu a carreira do garoto num grande clube, clube bicampeão do mundo como o Corinthians, por conta de manifestações absolutamente com falta de despreparo. Eu já acho... Diga, José Manuel. Desculpe, Vanderlei, eu só ia dizer que eu acho que as manifestações foram completamente diferentes. A mãe do Júnior Tavares se meteu onde não devia, atrapalhou a carreira do filho. A mãe do menino, do Jailson, já tinha feito matéria em jogos do Palmeiras anteriormente. Até com a André Galvão da TV Band, ela fez matéria numa final, ela é corintiana, a família inteira... Com a camisa do Palmeiras. No mundo real, pai torce para um time, filho para o outro. Há aqueles ainda que o filho tem que torcer para o mesmo time, mas a maioria já tem maturidade suficiente para o filho escolher, a filha, para quem quer torcer. Não tem problema nenhum. No mundo real existe muito, demais, demais, existe muito isso. A rede social tem os dois lados. Para o bem, dá voz a quem precisa realmente, às vezes a uma minoria e necessária, mas dá voz a radicalismo, a intolerância, a imbecis. E no fim de tudo, para encurtar, Wanderlei, é problema de um país jovem e sem educação. Alguém mais quer falar com você sobre isso? E agora uma coisinha só. Perfeito. Fica nisso. Esse é um tema que a gente mexe muito com o passional das pessoas. Não tem nada do racional. O racional manda que cada um torça para quem quiser. Eu só torço para o meu Sambeto e Sorocaba. O resto, um torce para o Sambeto, outro torce para o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Esse é o racional. O passional faz com que tenha esse tipo de atitude. Isso é pouco, porque eu já vi negro sendo espancado e morto porque tem com a camisa de outro time. Entendeu? Quer dizer, é tão passional a coisa. Você nem está com a camisa, com a cor. Com a cor do outro time. Com a cor. Uma vez, no campo do Internacional, eu acho que um torcedor do Inter mesmo, descuidado, foi com azul. Meu Deus do céu. A gente transmitia naquela parte de baixo lá no campo do Internacional e você via a galera próximo, mas tiraram o cara a tapa dali. Ou você não viu? Mas ele é o colorado, você não interessa, você está de azul. Tiraram o cara a tapa. O meu corinitiano apanhou porque tinha cara de palmeirense. Tem mesmo, é um grande corinitiano, mas tem cara de porpeta, é verdade. Carro verde, sendo balançado na frente do Moisés Lucarelli. Carro verde. Ah, eu sou cobrado por um todo emprego no Menos Parques. As pessoas normais fazem isso. Uma vez na Vila Belmiro, eu me lembro da história do Fausto, ele estava na Vila Belmiro, estava narrando o Santos e São Paulo e ele estava ali no setor de... Numeradas. Numeradas da vila. Aí, numeradas, todo mundo conhece, todo mundo. Perceberam que ele não era o habitual lá? Pô, queriam bater no moleque, tinha o quê? Doze anos de idade? Ah, onze anos. Pode tacar o gordinho lá embaixo. É o Clodoaldo. Clodoaldo foi lá. Isso daí é o passional. Então, pra mim, não assusta nada porque o torcedor, infelizmente, ele não é racional nesse aspecto, nessa questão. Ele age totalmente pelo lado do passionalismo. O André, diga, André. Bandelei, eu acho assim, que a gente não pode generalizar, né? Esse é que os torcedores que são mais radicais, reacionários, intolerantes, eles são muito barulhentos. Mas não quer dizer que representam toda a torcida. Tem muito torcedor do Palmeiras que não gostou, de fato, mas não parou a vida dele e não saiu pra xingar o Jailson nas redes sociais, só não gostou. Falou, pô, achei desnecessário, talvez não tenha gostado da matéria. apesar que na própria matéria, se você observa bem, o Rodriguinho, quando faz o gol no Jailson, foi o único gol que o Jailson levou no Clássico, é uma imagem até bonita, assim, porque a torcida inteira do Corinthians comemora e a mãe do Jailson fica estática, ela não consegue comemorar. Ela fica parada, entendeu? Então mostra que... Enquanto o Jailson saiu, entrou o prazo no gol, ela ficou torcendo. Ela torceu pro prazo. Ela torceu pro prazo e no segundo gol ela vai falar, já que já tá perdido o 38 mesmo, vou torcer pro gol do Corinthians, ela torce. Ela falou que quando joga Palmeiras e Corinthians, ela torce por empate. Exatamente. Ela falou exatamente isso. E você vê nitidamente que ela não queria que o Jailson tomasse gol. Tanto que quando sai o gol do Rodriguinho ela fica chateada, porque o filho dela tomou gol. O Jailson, como que você vai crucificar um cara que não perdia uma partida a 500 dias? Entendeu? Que vem jogando muito bem no Palmeiras, que tem essa história que o Mauro Betting falou. Então é isso, eu acho que o Fausto foi muito feliz quando ele disse no começo desse assunto que a gente não pode se basear nesse tipo de pessoa, a pessoa radical. Entendeu? Tudo bem, são barulhentos mesmo na rede social, você percebe isso, Wanderlei? Esses caras reacionários são muito barulhentos, mas você não pode se basear em cima disso. Não tem nada de errado. O pai de um time, o filho do outro, a mãe de outro time, normal, o Jailson está fazendo o trabalho dele, é profissional e não precisaria ser palmeirense. Mostrou que ele é palmeirense? Ele não precisaria ser palmeirense, ele precisaria jogar bem no Palmeiras. Entendeu? Se dedicar, isso ele sempre fez. Ah, tem o bônus que é palmeirense, torcida fica feliz? Fica feliz. É legal? É legal. Mas isso não determina se é um bom profissional ou um profissional ruim. É muito melhor só para fechar você ter um cara que torce para o rival, mas que joga bem dentro de campo, do que ter um cara que torce para o seu time que não joga bem dentro de campo. Eu queria o mestre, eu sei que o Atlético trocava jogando pelo seu medo. Como eu disse aqui, há N jogadores que nasceram torcendo para o A e foram cracaques, cracaços, ídolos do B. Né? Sim. Fala, Bruno, para fechar. eu acho que nós estamos num momento muito difícil de ignorância, de intolerância, de falta de educação e eu cheguei à conclusão que a gente não deve ficar se adaptando a isso. Vou ficar quieto porque senão os ignorantes vão falar não, acho que a gente tem que lutar contra os ignorantes. Acho que não tem que ficar quieto porque se você ficar quieto quem vai tomar conta são os que gritam mais. Então acho que tem que lutar contra. As pessoas têm que aprender que têm que respeitar os outros, têm que ter educação, têm que ter o mínimo de noção que o futebol para o Jailson, para os jogadores, ele é uma profissão, o cara está lá trabalhando e para quem está assistindo entretenimento. Acho que a gente não deve se adaptar aos ignorantes, a gente deve lutar contra. Este é o nosso Esporte em Discussão.